E lá fora, do outro lado da rua, tem servidores da saúde que estão em uma manifestação legítima por melhores condições de trabalho, por valorização do SUS no Distrito Federal. Nós temos uma carreira em greve nesse momento, que é a carreira médica, com várias outras categorias se mobilizando. E aí, Marcos, a presidenta do Sindicato de Saúde, do Sindicato de Saúde, a Marli, acabou de ser presa. Pela Polícia Militar do Distrito Federal. Pelo que eu vi aqui, sobre a alegação de desobediência. Mas eu quero aqui, com todo o respeito que nós temos, as Forças de Segurança, os trabalhadores da segurança, e a gente sabe que não é trabalhador na ponta, mas pedir ao governo do Distrito Federal que precisa tratar sindicato e servidor público é com diálogo, é com mesa de negociação e é com proposta concreta para melhorar as condições de trabalho dos servidores públicos dessa cidade. Os servidores de saúde estão na linha de frente há muito tempo. É inadmissível, no meu repúdio total, a truculência que aconteceu agora, do outro lado da rua, com spray de pimenta sobre os trabalhadores e com a prisão de uma dirigente sindical. É inadmissível que nós estamos vendo aqui na capital federal os incêndios criminosos que estão sendo feitos no Brasil todo e aqui. E a gente tem tanta dificuldade de mobilizar nossas forças, para prender esses criminosos e os mandantes, e hoje está prendendo o dirigente sindical que está na rua lutando legitimamente por seus direitos e pelo direito do conjunto da população, que é ter um SUS forte, com capacidade de atender a população do Distrito Federal, que, infelizmente, está sendo também desvalorizado pelo próprio governo. Então, eu quero só pedir essa licença aqui, que nós estamos com os sindicatos aqui hoje presentes. Eu sou sindicalista. É inadmissível qualquer tentativa de criminalização e perseguição à luta de trabalhadores, ainda mais com prisão de dirigente sindical. Fica aqui o nosso repúdio, nossa solidariedade aos profissionais da saúde que estão na rua lutando, à presidenta do Sindicato de Saúde, e nós já estamos acionando, não só pelo mandato, várias instâncias para que a gente possa imediatamente libertar uma presidente do Sindicato de Saúde que não pode estar presa por lutar. Lutar não é crime, né? E a saúde está aqui, ó, toda parada. Quem segurou a onda do Covid, quem segurou a onda da Deng, está todo mundo aqui desvalorizado, revoltado, médicos, especialistas, técnicos, radiologia, laboratório, THD, toda a saúde está aqui. Isso é um desrespeito com o público, isso é um desrespeito com a população. A gente tem que chegar nesse nível. Estão aqui na frente do Buripi, e eu quero ver se o governo tem coragem de pelo menos fazer uma proposta. É um absurdo, de escaso total. A população está sofrendo na mão do libanês, e o IJ está comendo soco, desviando o dinheiro para todo lado.